Amor Mas é fazer os dois O nosso filme de amor Se podes ser o ato principal Se podes ser a paixão mais real Eu não entendo, não entendo porquê Ai tu insistes em olhar para a TV Se eu sou melhor, sou melhor que as atrizes Se o nosso filme sempre te fez feliz Eu não entendo que até de manhã Fiques assim tão ligado ao ecrã Amor, amor Desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregar no botão Meu pai, meu pai Desliga a televisão E vamos mas é fazer os dois O nosso filme de amor Amor, amor Desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregar no botão Meu pai, meu pai Desliga o televisor E vamos mas é fazer os dois O nosso filme de amor Se podes ser o ato principal Se podes ser a paixão mais real Eu não entendo, não entendo porquê Ai tu insistes em olhar para a TV Se eu sou melhor, sou melhor que as atrizes Se o nosso filme sempre te fez feliz Eu não entendo que até de manhã Fiques assim tão ligado ao ecrã Amor, amor Desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregar no botão Basta carregar no botão Meu pai, meu pai Desliga o televisor E vamos mas é fazer os dois O nosso filme de amor Amor, amor Desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregar no botão Meu pai, meu pai Desliga o televisor E vamos mas é fazer os dois O nosso filme de amor